Música Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, sempre orando a Deus pela sua vida Quando chegamos aqui pedimos que Deus te abençoe e te guarde Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia e ti que te dê a paz Recebe aí essa palavra, espero que o programa de hoje faça muito bem a sua vida Que é o término do Antenados na Geral de hoje Você possa se sentir abraçado, consolado, abençoado pelas palavras que os pastores irão levar aqui Para o conselho e para o crescimento da sua vida espiritual Hoje vamos falar sobre perguntas e respostas É um dia dedicado a atender as perguntas do Brasil inteiro que nos manda Para que possamos aqui dialogar com vocês, entender um pouquinho sobre as suas dúvidas As demandas do seu coração Para participar do programa de hoje e me ajudar aqui nas respostas Eu convido ele que é bacharel em teologia É pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz Sérgio da Costa Bem-vindo Antenados na Geral Sempre é um prazer estar aqui A gente vai aprendendo e vai falando alguma coisa aqui dentro da experiência É Jesus que dá a palavra E ele também que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus na Ilha do Governador Atualmente dirige a filial da Freguesia da Ilha Teólogo, bacharel, professor, escritor e conferencista Jean Max, bem-vindo mais uma vez Antenados na Geral Obrigado Pablo, que honra revê-lo, que honra rever os nossos amigos Espero que a gente possa ajudar os nossos telespectadores Ele também que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul É dirigente de uma congregação na Rocinha Bruno Albino, bem-vindo Antenados na Geral Alegria, alegria retornar aqui Que essa tarde seja uma tarde muito proveitosa Que todos os nossos telespectadores sejam alcançados Por essa maravilhosa graça E que o conhecimento de Deus alcance a vida deles Muito bem, então vamos lá para responder a primeira pergunta Espero que essa seja a sua pergunta Vamos lá, você que não mandou Dá tempo, pode mandar anotando no nosso telefone Queremos a sua participação O que vocês acham do cristão estar sempre no monte? As pessoas têm buscado mais as coisas físicas e palpáveis Ao invés de buscar mais estar na presença de Deus Como tem andado nosso monte espiritual Esse sim não podemos deixar de lado Aqui ela vai falando uma pergunta O que vocês acham dessa coisa de monte? Espaço? Local? Ou monte ao quarto? Ou monte ao coração? Como é que a gente pode interpretar essa teologia do monte? Bom, primeiro a gente vai seguir o exemplo de Jesus Ele crescia em espírito e em sabedoria A pessoa que busca muito somente as coisas espirituais E não busca sabedoria Ele vai ficar um crente cheio do poder mesmo Mas de sabedoria vai ser fraco Uma igreja também cheia do poder Sem sabedoria fica fraco Também muita sabedoria Sem o poder fica uma igreja fria Entendeu? Agora Para buscar Deus Tem vários locais de buscar Os apóstolos, por exemplo Foram batizados com o Espírito Santo Sentado Entendeu? Sentado dentro do cenáculo ali E uma coisa eu queria ver O Pablo Eu queria ver a Maria Mãe de Jesus Falando em línguas estranhas Que ela estava lá também Entendeu? Ninguém prega sobre isso Mas eu queria ver Maria Falando língua lá Com os 120 Isso é a coisa mais linda que eu queria ver Mas subir o monte é muito bom Ir para os desertos Jesus fazia isso Entendeu? Porque existe três tipos de oração Existe a petição Existe a súplica A petição você pedir realmente Eu estou precisando disso, daquilo A súplica é você orar chorando E existe o clamor Se eu começar a clamar aqui Começar a gritar aqui O pessoal diz Esse cara é doido Esse cara está falando coisa Então o clamor é para um lugar deserto Entendeu? Seja lá o monte No quarto não dá para você gritar Três horas da manhã não dá para você gritar Entendeu? É a hora que você recebe mais poder Agora Eu acho que a pessoa ficar direto no monte Já não está legal não Ele tem que ter uma vida Ele tem que descer o monte Passar Deus para aquelas pessoas Tem que ter um tempo para cuidar da família Tem que ter um tempo para ele chegar na igreja É pregar E o que ele recebeu no monte As pessoas receberem ali também Entendeu? Ele tem que ter um tempo para tudo Para estudar, para trabalhar Para se dedicar Até a esposa Muitos casamentos estão acabando E o cara só fica no monte Monte, 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 monte E a esposa Como é que é? Esse monte não vai acabar não? A mulher fica até com inveja do monte Meu Deus, aquele que nem amasse Igual ama um monte E aí, pastor Bruno Como é que você entende Essa teologia do monte? Ô Pablo A gente precisa fazer algumas divisões Antes de a gente tratar Diretamente do assunto Primeiro Como é que é tratado o monte? O monte é tratado como lugar santo? Então já surge um problema Já surge um problema Porque não existe lugar santo? O lugar santo é o ser humano O ser humano que pode ser santo O ambiente não é santo Tem pessoas que chegam no monte Fazem até uma oração em portaria Antes de subir Ah, tem que pedir perdão Porque aqui é um lugar santo Isso não existe Isso é um grande equívoco Pedir perdão para subir no monte Se tu está indo para orar É para orar Não é para tu Ah, esse lugar é santo Eu tenho que me pedir perdão Para entrar num lugar santo Isso daí é questão do Antigo Testamento Que parte para o legalismo Que é um perigo Jesus fazia isso? Não, Jesus ia para orar Separar para orar E ele queria ter um lugar separado Na verdade ele subia o monte Dependendo do ambiente onde ele estava Ele nunca fez uma convocação Para os seus discípulos Vamos subir para o monte para orar A multidão cercava ele Falou, subiu para o monte Orou e dispensou os seus discípulos Para o lugar reservado É mais para o... É o lugar reservado Se é um lugar que não tinha monte Ele ia para o deserto Sim, o monte não é super santo E lá o cara não vai sair de lá Mais santo do que quando Ele não, não, não Como se alguém estivesse orando Dentro de casa Não há diferença de orar em casa E orar no monte Não há diferença de orar de manhã E orar de madrugada Deus é poderoso E até um equívoco que surge Que de madrugada a fila menor Isso é um... Parte para uma heresia Parte para uma heresia Porque não existe fila menor Deus é poderoso Deus é poderoso Para Deus não existe fila Se existe fila É porque Deus precisa ouvir um por vez Que ele não tem o controle Ele não é onisciente Ele não sabe de todas as coisas Ele sabe de todas as coisas E outra coisa O perigo do misticismo O misticismo que está aí A espiritualidade Ela se busca em primeiro lugar Através da palavra Através da palavra O conhecimento a gente busca Em questões teológicas Em livros Mas a espiritualidade Se vem através da oração E da palavra Quem lê a palavra Não busca o conhecimento Acerca de questões De Calvino, de Armínio Como eu devo ser salvo Ser sobredestinado ou não Quem lê a Bíblia Quer conhecer Deus E quanto mais eu conheço Deus Mais santo eu fico Quanto mais eu leio a Bíblia E me aproximo de Deus Mais santo eu fico Então a palavra e oração Independente do local Pastor Jean Max Quando Jesus falou com a Samaritana No capítulo 4 de João Ele deixou muito claro Que o lugar O lugar da adoração O lugar da oração Pouca importância tem Ele desmistificou a ideia De lugares melhores Ou piores que os outros Para se buscar a Deus Falou Mulher Está chegando a hora Que nem nesse monte Nem lá em Jerusalém Ou seja Está chegando a hora Em que o lugar Não vai importar mais E Nesse momento Ele estabelece Que o que vale Para Deus É a postura De quem busca A sua presença Porque temos que buscá-lo E adorá-lo Em espírito e em verdade Então o lugar Cai para segundo plano É bem verdade Que existem lugares Mais apropriados E porque são mais apropriados O próprio Novo Testamento Destaca esses lugares Né A própria Bíblia Destaca esses lugares Então Vamos lá Número 1 Jesus falou Vocês vão orar No quarto de vocês Uma intimidade No individual Sem o testemunho De quem está perto de mim Porque quer queira Quem não sei orar Aqui entre vocês Eu não vou me preocupar Só com Deus Vou me preocupar Com o que vocês Estão ouvindo também É natural Então essa oração pública Não tem o peso De intimidade Que uma oração Feita em secreto No quarto Uma oração em secreto Tem mais chance De ser mais sincera Mais sincera Não quero Não estou preocupado Com o que o Pablo Vai pensar Da minha oração Né Então o quarto É um lugar apropriado Um lugar secreto Ou até segredos Mesmo que a pessoa tem Que outra pessoa Não tem que escutar Não tem que escutar Nessa do quarto O quarto também Não é um lugar místico Mais santo que os outros Nessa do quarto Está o monte Então eu vou no monte Sozinho Só tenho ali Vou falar com Deus Então é um lugar secreto É um lugar secreto Jesus tinha o hábito De orar o monte Tinha justamente Para buscar Essa questão Da intimidade Do isolamento Às vezes ele precisava Por exemplo Ser mão da montanha Se afastar Ele precisava se afastar Para dar ensinamento Específico Para os seus discípulos Exatamente E eu acho Pablo É isso que eu ensino Na minha igreja Eu acho que tem Um outro lugar Muito especial também Que as pessoas estão Deixando de lado Que é a casa de Deus Desde 2 Cronica 6 Aliás 7 A resposta veio no 7 Deus falou com o Salomão E a partir de agora Os meus ouvidos Estarão atentos Os meus ouvidos E os meus olhos Estarão atentos A oração que se faz Nesse lugar A minha casa Será chamada Casa de oração Então assim Existem esses lugares Que acabam facilitando Mas João 4 Deixa muito claro A postura do adorador É muito mais importante Do que o lugar Onde ele está orando Maravilha Olha isso São 10 perguntas Hoje que nós iremos responder Tem mais uma aqui Pastores É um conselho De uma irmã Perdão De um irmão Diz assim Eu estou quase 3 anos Separado da minha esposa Eu quero muito A restauração E ela está Irredutível Eu tenho sofrido Muito com isso O que eu faço Para reconquistar A minha esposa Olha aí Primeiro nós já Vamos aqui orar Pela sua vida Que Deus te dê Sabedoria e graça Mas Pastor Como é que a gente faz Para orientar O pastoral Para esse homem aqui Primeira coisa O casamento é feito Sabe Com amor Aí casou com amor O amor acabou Não O amor não acaba O que é amor Amor é diferente De muitas outras Tem 3 tipos de amor Não vou entrar Nesse 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 mérito Senão não vou explicar A linha de pensamento Que eu tenho O amor não acaba Entendeu Eu vou falar Amor Ágape Amor E Eros Não Amor é amor Isso aí não é amor Isso aí é carnal Coisa carnal Mas o amor não acaba Aí o que acontece Aí vai olhando O programa de televisão As informações E nós estamos Induzidos por essas informações Aí vai se esfriando Acaba Aí fala Não acabou tudo Não amo mais você Tem casos assim Então Não sabe Às vezes Que é um espírito Que entrou no coração Daquela pessoa Entendeu Geralmente Eu não gosto Eu não sei se eu posso Citar o nome de alguns espíritos Tem problema ou não né Fala aí Eles não apareceram Não Não sei Maria Padilha Pombagira Pombagira menina Pombagira cigana Pombagira do cabaré Isso tudo aí Destrói lares Família Cada um tem uma função E não existe demônio fêmea não Não existe demônio fêmea não Demônio maço E demônio fêmea não existe Mas isso pode ser subjetivo também Essa interpretação É por exemplo Por exemplo O diabo O diabo ele não tem sexo Então não tem demônio fêmea E quando entra Quando fala Pombagira menina É que age Na vida de criança Pombagira do cabaré Faz as mulheres andar Pelos cabaré Será que o que esse homem está vivendo Pode ser uma influência maligna É isso? Exatamente Quando a pessoa não entende Que a maioria dos casamentos Se acaba Se esfriam Entendeu? Por causa De um espírito das trevas Que se aloja no coração Daquela pessoa Pode ser também Uma volta de responsabilidade Do próprio casal Aí vai para o psicólogo Aí o psicólogo vai conversar Com ele O psicólogo não expulsa demônio Aí vai para o conselho Conselho Não tinha demônio Aí vai um pastor Coitado Que Vamos dizer O que sobe o monte O que jejua O que não conhece Nem a Bíblia Vai lá e faz oração Sai do coração dela Satanás Aí o demônio sai E acaba tudo A pessoa volta normal Já aconteceu isso várias vezes Na minha igreja Na minha casa Chegou um casal lá Que estava separado Eu não sinto mais nada por ele Acabamos de fazer oração A minha esposa Segurou a menina que caiu Quando levantou Voltou o amor ao esposo Voltou não Nunca saiu dali Está bloqueado O coração daquela pessoa Muito bem Vamos lá Jean Como é que você faz Para poder orientar Esse nosso irmão aí Só Jesus Ele já esperou três anos E o conselho que eu dou A esse Nosso telespectador É que ele continue esperando Até o milagre acontecer Ore É um amor perseverante Procure entender Na vida da sua esposa O que fez o casamento se perder E mostra a ela Que essas coisas foram corrigidas Porque o casamento se perdeu Por algumas razões Né Então se ele conseguir detectar Na sua oração Pede a Deus Para mostrar a você O que são Ou quais foram Essas razões Que levou o seu casamento Ao fracasso Uma vez descoberta Essas razões Corrija E mostre A sua esposa Que elas estão corrigidas E com a oração A Bíblia diz que a oração Do justo Pode muito nos seus efeitos Para não ficar muito teórico Pablo Eu queria dar um exemplo Existem homens que perderam o casamento Porque eram preguiçosos Né Não estou dizendo Nem supondo Que seja o caso Do telespectador Estou dando um exemplo genérico O cara é preguiçoso E a mulher se cansou De ver o cara Naquela vida Sem reagir Sem procurar emprego E o cara perdeu o casamento A ficha caiu para ele E ele agora quer recuperar a mulher Mas ela acredita Que ele agora Vai ser um bom marido Vai ser um cara trabalhador Ela acredita Então ele vai ter que mostrar A ela Que essa questão Que levou o casamento ao fracasso Está corrigida Ele agora é um homem trabalhador Vai provar isso para ela Então Procure descobrir Quais são as coisas Que levaram o seu casamento ao fracasso Corrige essas coisas Deixe isso claro para a sua esposa E tudo isso Com a argamassa da oração Deus vai fazer um milagre Eu quero passar também Eu vi a resposta do Bruno Mas eu vou precisar Bruno Um break Um rápido intervalo Depois iremos aí Você que mandou essa pergunta Vou ouvir também um pouquinho Do conselho Do pastor Bruno Não sai daí Antenados Volta Já Já Estamos de volta aqui Para o segundo bloco Do Antenados Na geral Respondendo as perguntas Que o Brasil Nos envia Lembrando que você também Que tem a dúvida No seu coração Dúvida em relação Texto bíblico Em relação a palavra Em relação a algum momento Circunstancial na sua vida Tem aqui os pastores Para lhe ajudar Nesse aconselhamento Então anote agora O telefone que passa Debaixo da sua telinha Mande para a gente Sugere perguntas E temas também Queremos abordar aqui Temas dos mais diversos Temos um canal No Youtube Você pode rever O programa Que nós passamos aqui Para que você possa ser Sempre muito edificado Inclusive Temos uma página No Facebook Para que você possa Visitar E ver os melhores Momentos do Antenados Na geral Pastor Bruno Vamos ajudar Esse irmão Que ele Não quer separar Da sua esposa Ela se encontra Inredutível E ele quer saber Como é que ele faz Para reconstruir O seu casamento Pablo Nessa questão Eu sigo O que o pastor Jean disse No bloco passado Acerca da oração Porque Há uma subjetividade Nessa pergunta Porque a gente Precisa entender A razão Eu não posso Aconselhar ele Sem saber a razão Qual é a razão? Não Eu bati na mulher Qual é a razão? Eu abusei sexualmente Da minha própria mulher Eu fossei ela Ter relações sexuais Comigo Qual é a razão? Eu não quero nada Com trabalho Qual é a razão? Eu ofendi ela Com palavras terríveis A gente precisa entender Qual é a razão? Por que que gerou A separação? Para uma mulher Estar irredutível Foi algo muito terrível Que aconteceu A gente primeiro Tem que entender A razão Para gerar o conselho Porque Até no mundo espiritual A gente precisa Até compreender isso Que o diabo Só inflama Aquilo que já existe Dentro de nós Existe dentro de nós A separação Não é uma causa Específica do maligno A separação É uma causa específica De um sentimento Que não louvava a Deus Que foi alimentado Pelo diabo Já havia naquele casal Um mal entendimento Falta de diálogo Um problema já existia A manifestação do diabo É para aumentar Aquilo que já existia Já existia Dentro daquela casa A falta de respeito Coisas desse tipo Então Como a pergunta É meio subjetiva É complicado Dar uma resposta Exata para ele Do que ele deve fazer Porque a gente não sabe Três anos A mulher não quer mais É complicado Eu chegar aqui E falar Ore Jejue Faça isso Mas o que que aconteceu O que que no fundo Aconteceu Bateu O que que aconteceu Ofendeu Por isso que as razões Precisam ser conhecidas É Antes de falar para ele Diretamente A gente tinha que sentar Com o casal Ouvir os dois E dar um aconselhamento Eu diria Um conselho que eu daria É pegar o caminho Inverso Para chegar a esse ponto Aí Às vezes acontece isso com a gente No gabinete A pessoa já traz Já a bomba Já está toda estourada Não tem nem como ajudar Se não conseguir Mas o que você pode fazer É pegar o caminho inverso O que que você deixou de fazer O que que faltou Nesse relacionamento Qual foi a rotina Que você deixou Se escravizar Para chegar Num ponto Da mulher ser irredutível Então Qual o caminho inverso Ame Perdoe E procurar o pastor dele Ir no gabinete Para ouvir os dois Sem choro Seja paciente Sem choro Sem dar um de contagem Seja romântico Eu gosto Que a gente faz Um debate Tem coisa que Você faz tudo isso Ama E a mulher não volta Fica irredutível Aí você vê É um demônio que está ali E tem muita gente Que vai só pelo caminho Da razão E bota a roupa bonita Cheira Perfume Faz tudo Passeia Você faz tudo Manda rosa e tudo É mulher irredutível A maioria é demônio A maioria é demônio Ou diretamente Ou indiretamente É demônio Porque tem mulher Que sofre tanto Está com o marido O marido está bebendo Ela está na igreja Entendeu Um monte de coisa Que a pessoa faz Que tem tudo Para a mulher separar A mulher está lá Buscando o senhor Entendeu Agora a outra Porque de um bom copo d'água Quer abandonar o lar Que larga tudo Tu acha que uma esposa Que é agredida pelo marido Ela deve permanecer com esse marido O cara agride ela Bate nela Isso é um demônio A mulher querer separação Porque ela está apanhando É o satanás Porque se ele agrediu ela Já é um demônio Nós oramos para que haja restauração Mas se não restaurar Pode ser um fruto De uma semeadura dele Do passado Isso aí Mas ore Nosso conselho ore Nós desejamos que Seu casamento Seja restaurado Em nome de Jesus Lute com as armas Do amor Da paciência Do fruto Do Espírito Santo E que o Deus De toda graça Te abençoe Torcemos pela restauração Do seu casamento Faça como o pastor Jean Procure seu pastor Estamos aqui Para que precisar Olha só Mais uma perguntinha aqui Olá Sou indígena Que coisa bonita Sou indígena E decidi não ter filhos Para me dedicar Aos pequeninos do Senhor Que são excluídos Da sociedade Por causa da minha decisão Muitos dizem Que eu não vou me salvar Porque sou mulher indígena E tenho que ter filhos Eu estou pecando Por causa da minha decisão Sou cainá Da etnia Munduruku Do Amazonas Olha só que coisa bacana Deus abençoe Um beijo grande para você Viu? O povo do Amazonas O povo de Manaus Inclusive esses dias Teve uma festa linda Com 15 mil jovens Na Assembleia de Deus Pastor André Câmara Foi o pregador Pastor Samuel Câmara Que é seu tio Pastor Tiago também Que é diretor Da Boas Novas E Manaus Beijo grande aí Para o povo de Amazonas Olha que coisa linda aí Uma irmã de Amazonas Aí quer saber E aí Pastor Bruno Será que ela está salva Ou não está salva Como é que faz? Como é que faz para responder? A salvação não vem por obras A salvação vem pela fé Em Cristo Jesus Já um fato Para quebrar Toda essa ideia Outra ideia Que Paulo disse Que era bom viver solteiro Era bom que o homem Não casasse O homem se casou Para não viver Abrazado Para não viver No meio da fornicação E havia muita perseguição Também naquela época Olha Que coisa espetacular Uma menina Que se abriu mão Dos seus prazeres Das suas vontades Para ajudar outros Para abençoar A vida de outros Eu não teria coragem De fazer o que ela faz É bem mais fácil Se casar Do que Tomar a decisão Que ela tomou É bem mais fácil Eu Quando me encontrei Com a minha esposa Eu queria me casar Eu quero me casar É bem mais tranquilo Do que tomar a decisão De abrir mão De um direito Que ela tem Pelo reino de Deus Ela não deve carregar Essa culpa no coração Não deve carregar Porque ela está salva Em Cristo Jesus Se ela está certa De que o que ela está fazendo É a vontade de Deus Não se sinta culpada Isso Só não pode fazer disso Uma doutrina De que ninguém deve casar E tem que cuidar De todo mundo E não deve dar ouvido Aos opositores Aos antagônicos Dizendo que ela Não será salvo Por causa disso Tem também um problema Do dom Que você falou aí O apóstolo Paulo Falou muito sobre isso Que ele tinha esse dom De ficar solteiro De não ter mulher Porque tem muitas pessoas Que Inclusive Jesus falou sobre isso Ah, é o nuco Que são castados pelos homens Aqueles que tomavam conta Do barém das mulheres Do jeito Então tinha que ser castrado E Há eunucos Que se castram A si mesmo Pelo reino do céu Já esse fato aí Já Uma opção É um dom É um dom Ele se castrou A si mesmo Não, pera Eu não vou Querer mulher Entendeu Então Mas há pessoas Que não tem esse dom Começa a cuidar de jovens Já aconteceu A gente tem um centro De recuperação De meninas Entrar lá E para cuidar Do jovem Dizendo que ia ficar sozinha Daqui a pouquinho Pegou um jovem Aí a outra foi Que é a casada Aí foi pregar Para o outro jovem Acabou o casamento dela Tem gente que não tem esse dom Se ela tem esse dom Eu queria falar para ela Que se você tem esse dom Não tem nada a ver Com a salvação É a coisa mais linda do mundo É você cuidar de pessoas E hoje em dia Tem muita gente Que não consegue Nem apacentar a si mesmo A pregação tem que ser Para edificação Consolação Exortação E o que você está fazendo É que você está dando Não só para essas pessoas Mas para Jesus Cristo Naquele dia Jesus vai falar Provavelmente a cultura indígena Deve exigir Deve ser por isso Que ela está sendo pressionada Para ter filhos Como ela é uma indígena Só que eu É bom que a Cainá 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 entenda que O Senhor Jesus Ele está acima De todas as culturas Da nossa E da dela E a ética Deus é ético Exatamente Tem que respeitar O que você pode Guardar no seu coração Cainá É o seguinte Paulo falou Quem está sozinho Cuida das coisas Do Senhor Então esse é o seu tempo De cuidar das coisas Do Senhor Não estabeleça Tempos para a sua vida Porque Daqui a pouco O Senhor pode preparar Alguém para você E isso Vindo da parte de Deus Vai ser uma bênção Eu não gosto De estabelecer Como vai ser O meu amanhã Porque é o conselho Da Bíblia Ele diz assim Se amanhã O Senhor permitir Faremos isso e isso Então vive o seu hoje Cainá Seja essa a bênção Que você decidiu ser Cuide das crianças Sirva o Senhor Com alegria Enquanto você está sozinha Ainda que isso dure Para sempre Na sua vida Paulo diz assim Quem está só Procure não casar Né E quem está casado Não separe Já que você está só Procurar não casar É cumprir O que está Na Bíblia Você está se poupando Não é uma doutrina É uma opção É uma opção E outra coisa Você está se poupando Dessa ansiedade Né Está se poupando Dessa pressão social Não é só no meio Dos indígenas Que essa pressão acontece Acontece muito também Nas nossas igrejas Quando a gente vê um rapaz Passando os 25 Uma moça A gente já começa A pressionar eles Achando que todo mundo É obrigado a casar Isso não é verdade Ninguém é obrigado A casar Como também Ninguém é obrigado A ficar sozinho Sirva o Senhor Como está na palavra Eu penso o seguinte também Ela provavelmente Já que ela enviou Essa pergunta Ela está sofrendo muito Porque faz parte Da cultura dela Só que se a paixão Pelo chamado dela For maior Do que o sofrimento Ela deve seguir A paixão do coração E considerar isso Diante de Deus Olha Isso acontece na nossa vida Em outras áreas também Às vezes tem coisas Insatisfações No nosso dia a dia Na nossa ambiência Que A nosso amor E a nossa missão Naquele lugar Às vezes é tão grande Que supera As insatisfações Circunstanciais É isso que deve estar Acontecendo com você Na sua circunstância Ela estava sendo Muito pressionada E insatisfeita Com aquelas pressões Mas o amor dela Pelas vidas Pelas pequeninas Do Senhor Como ela disse É tão grande Que Deus vai te dar graça Para superar Essas palavras contrárias Porque quem tem que ter filho Tem que ter filho Por amor Com propósito Não adianta ter filho Sem amor Não é verdade? Tem que ter filho Por amor Por graça de Deus Por decisão Para que você possa Amá-lo No seu dia a dia Pastores Vou ter que ir para o break Mas a pergunta é O que é Blasfêmia Contra o Espírito Santo Olha aí Pastor Você quer ver Tu responde essa aí Vamos por um break Um rapidinho Intervalo Não sai daí Já já iremos responder Antenados na Geral Você está de volta Aqui para o terceiro bloco Do Perguntas e Respostas Vamos lá Para mais uma perguntinha Faltam seis perguntas Aqui para que a gente Possa responder A última foi O que é Blasfêmia Contra o Espírito Santo Pastor Jean Pastor Cé Vamos lá Pastor Cé Está animado Está animado Estou animado Tem gente que Começa a dizer Que Pecado que não tem perdão São um só Blasfêmia Contra o Espírito Santo Mas são quatro Quatro que não tem perdão Primeiro Blasfêmia contra o Espírito Santo Segundo Não aceitar Jesus Como Salvador Está escrito Abriu o livro da vida Não viu o nome escrito Foi lançado No lago de fogo Né A terceira É a pessoa que se suicida Será que depois que ele se suicida Tem perdão? Não tem E a quarta coisa Que não tem perdão Ele aceitar O número da besta E o número do seu nome Contra esse O nome dele Não está escrito No livro da vida Então são quatro Agora Blasfêmia Quer dizer Mentir Caluniar Defamar Blasfêmia Quando aconteceu isso Foi que eles Viram Jesus Fazendo maravilhas E falando Ele expulsa demônio Pelo príncipe dos demônios Quer dizer E ele não estava fazendo isso Ele disse Se eu expulso o demônio Pelo Espírito Santo de Deus É chegada a voz Ao reino do céu É pessoa que blasfema Que mente Hoje em dia Tem um grupo muito grande Dentro da igreja Que existe Uma operação Do Espírito Santo Que as vezes Nós não entendemos Eu sou aquele homem Que se eu não estou entendendo Eu fico quieto Entendeu? Eu não vou abrir a minha boca Deus não me revelou nada Deus não falou nada Eu vou ficar abrindo a minha boca Posso blasfemar Contra o Espírito Santo Então se Deus me revelou Aí é diferente Por isso que a Bíblia diz Examinar se o Espírito é de Deus Não mandou examinar profeta Mandou examinar se o Espírito é de Deus Como eu vou examinar se o Espírito é de Deus ou não? Eu examinando na carne Eu tenho que estar em espírito também Entendeu? Aí vem a blasfêmia A pessoa se apressa Vem uma operação diferente Entendeu? A pessoa falando língua diferente Ou pulando diferente Não entende o que é Aí abre a boca Diz Aí é o demônio E se for Deus Está blasfemando Entendeu? Isso é uma blasfêmia Pastor Bruno Está realizando Todas as vezes Que a obra do Espírito Santo E eu atributo essa obra Ao demônio Eu estou blasfemando Porque quem está fazendo É o Espírito Santo Então a definição é essa Simples Não tem Não tem muito argumento Para ela Ela é bem curta Bem simples Bem direta Eu atribuí ao diabo O que é a obra do Espírito Santo Então Tudo que o Espírito Santo Está fazendo E eu digo que é o diabo Eu estou atribuindo Então na prática A única coisa que eu queria acrescentar O que o pastor Bruno disse É que Para que haja blasfêmia É necessário que haja a consciência Então Não se blasfema na ignorância Então Para eu blasfemar sobre você Eu tenho que saber a sua A realidade sobre você E ainda assim Ter coragem de te caluniar Uma negação consciente Uma negação consciente Então Os homens sabiam Que Jesus fazia aquilo Pelo dedo de Deus Eles não eram ignorantes Acerca disso A prova dessa consciência Nós temos em João 3 Quando Nicodemos Representando O colégio Sacerdotal Vamos dizer assim Disse a ele Bem sabemos Que tu procedes de Deus Então Ele estava falando Em nome dos demais Porque ninguém faria As coisas que tu fazes Se por Deus Não tivesse sido enviado Jesus exigiu Esse respeito Quando falou o seguinte Se vocês não creem Pelo que eu falo Creiam ao menos Pelo que eu faço Porque as obras Que eu faço Testificam Acerca daquele Que me enviou Pois a árvore É conhecida pelos frutos Então diante De toda essa consciência Né Que era comum A eles Tanto é que Na ressurreição De Lázaro Eles fazem uma reunião E diz assim E agora Não temos mais Como negar O que esse homem Tem feito Ele tem feito Coisas extraordinárias Que não podemos negar Mesmo assim Optaram por negar Conscientemente Disseram Ele tem demônio Quer dizer Sabendo que era Deus Disseram Ele tem demônio Como bem definiu Pastor Bruno E por inveja Aquilo foi por inveja Exatamente Um exemplo prático Disso Por exemplo Você conhece um cara Que era da pá virada No mundo Aí o cara Do nada Se converte Aí você olha Não acredito Essa conversão Eu sei quem é esse cara Sei quem ele foi Sei quem ele fez Essa conversão Deve ser falsa Aí o cara sobe No público Prega Vidas são salvas E o cara olha E vê aquilo ali Mas não acredita Por causa do testemunho Do cara Você está negando Uma obra Do Espírito Santo Que é exatamente Por exemplo Essas curas Que acontecem A pessoa é curada Aí você vê Que a igreja De repente É uma igreja Com dúvida no caráter Dúvida no testemunho Você diz que não é de Deus E é Deus Você está negando Uma obra divina Se eu não acredito Não há blasfêmia Então me faltou fé Entendeu Então chega uma pessoa Ignorante Alguém que não conhece Evangelho Aí vê lá Uma manifestação De Deus No meio da igreja Vê o povo Naquela gritaria Euforia Aquilo lá é demônio Sim O cara não acredita Agora uma coisa Ele consciente Então requer A condição da consciência Para que haja blasfêmia Só um parênteses Na fala do Pablo Para fechar Essa questão Que falou de curas Pessoas são curadas Para a gente ter Só um cuidado De entender Que certas obras Mesmo tendo curas Mesmo os demônios Baterem retirada Deus não está de acordo Com o ensinamento Daquela igreja Com aquilo que é pregado Isso vai se cumprir Tem Mateus Lá no teu nome Expulsei demônio No teu nome Então a gente precisa Só fazer essa Essa separação Que ele fez No atesto Que ele diz Eu estou olhando Na TV Estou olhando Em algum culto Pô muitas curas Mas está ensinando Tudo que a Bíblia Não ensina Totalmente o contrário Então a gente precisa Ter o cuidado De fazer essa distinção Pô a cura Só Deus pode curar Vem do céu Mas esse ensinamento É totalmente E a gente não serve A Deus por causa de cura Jesus não morreu na cruz Para curar ninguém Para expulsar demônios De ninguém Jesus não morreu para isso Se não Ele não precisava morrer Ele curou Expulsou demônios Discípulos e expulsaram Ele morreu para perdão De pecado Ele morreu para arrependimento Para mudança de vida Só Nós temos uns pastores Eu já passei uma tentação Como essa Por exemplo Eu vi que o cara Tinha um péssimo testemunho Um mau caráter Parecia um filho das trevas O testemunho dele Mas aí Deram oportunidade para ele O cara pregou E foi usado por Deus Eu não queria acreditar Naquela pregação Porque fui tentado A julgá-lo Pelo seu testemunho Mas Deus Por misericórdia Quis usar o cara Ali naquele momento E a tentação Do meu coração Foi não acreditar Naquela pregação Mas foi Deus É mais ou menos Essa tentação De você Não acreditar Na obra de Deus Então isso não chega Na questão Da blasfêmia Contra o Espírito Santo Isso foi um Pecado de preconceito Negar uma ação divina Por causa do testemunho Péssimo Eu vou dar um exemplo claro Eu já vi muitos pastores Tradicionais De confissão Teológica Tradicional Não crer Na atualidade Dos dons Do Espírito Santo Sensacionistas Alguns dizerem Não Isso aí É o diabo Que está fazendo Eu já vi Muitos dizer Se posicionarem Assim Essas curas Aí quem está fazendo É o diabo Eu não posso dizer Que esses homens Blasfemaram Contra o Espírito Santo Por quê? Porque Na Na consciência deles É aquilo Eles estão convencidos Por uma questão De consciência Teológica Foram formados Sob essa doutrina E eles não estão Na maldade Então a blasfêmia Ela requer maldade Ninguém blasfema Na inocência Uma pergunta Que tem quatro minutos Eu gostaria de saber Se eu posso namorar Uma mulher do mundo E aí? Ele quer namorar Uma mulher do mundo Mas ele é cristão Servo de Deus? É A Bíblia diz Para não entrar No jugo desigual Com os infiéis Então não pode Não Quer dizer A canga Que tinha em cima do boi Era para dividir O peso Entre dois bois Certo? Dois bois Aí botava uma canga Em cima Esse negócio Chamado de jugo Então Se esse boi aqui Fosse maior Ele elevar o peso todo O baixinho Não elevar nada Entendeu? Então quando fala de jugo É isso A vida espiritual Daquele homem Daquela mulher Está lá em cima Vamos fazer do homem Agora se derrubando Outra bandada Então é proibido Não Eu acho Na minha opinião Que ele vai levar O peso todinho Da vida espiritual Da vida material Vai sofrer Um dano Que Deus mandou Ele não sofrer E diz que com os infiéis Não falou que é crente não E tem crente dentro da igreja Que é infiel Não é pessoa fiel a Deus Existem as exceções Mas Não é uma regra Dá certo Deus às vezes Ele transforma Deus quando falou Sobre esse versículo Ele mandou O rapaz Que é cristão Que no caso Estão falando de um homem Na moral Uma menina infiel Então Não conhecer o corpo Daquela pessoa Mas conhecer o caráter Quem ela é Se ela tem uma vida com Deus Se ela é fiel a Deus Se ela não é Entendeu Porque se ela for fiel Vai dar tudo certo Pronto Respondeu Como posso vencer Meus desejos sexuais Que não agradam a Deus Olha aí E aí Bruno Como é que faz Os desejos vão sempre existir Isso é fato Enquanto estivermos Longe os ruins Não adianta Não adianta Isso daí é uma utopia Achar que eu vou orar E os meus desejos vão sumir Eles vão continuar Não adianta Estamos nessa carne Estamos nesse mundo Apóstolo Paulo está dizendo Senhor Tire espinho da minha carne Eu pedi o três vezes Aí Deus falou Minha graça te basta É aí que está a beleza do evangelho Os desejos Eu continuo tendo Mas por que eu não dou lugar A esses desejos Porque eu tenho a graça de Deus Que me basta Eu tenho a graça de Deus Que me controla Não adianta Ah um jovem Está com o desejo De ter relação sexual Claro que ele vai ter Claro que ele vai ter A carne não se converte Isso é inevitável Ele vai ter a vida inteira Mas ele tem que viver Debaixo da graça de Deus Ele tem que viver Debaixo do favor E merecido de Deus E essa pergunta É interessante Pastor Jean Como é que eu faço Para vencer os desejos sexuais Porque parece que No mundo que a gente vive O que mais importa É a pessoa buscar A sua própria felicidade Então O mundo prega isso Você tem que ser feliz Para ser feliz Você tem que atender O teu coração A sua vontade E segue Os instintos Do seu coração Da sua alma Para você ser feliz A Bíblia É claro Como é que você faz Para vencer os desejos sexuais? Salmo 119 Das costas Fugir da aparência do mal Resistir Observando conforme A sua palavra Com relação a esses desejos O pastor Bruno Foi perfeito Eles sempre existirão Então a minha postura Diante deles É fugir Foge das paixões Da mocidade Por quê? Porque elas estarão ali Não é não desejar Porque o desejo Vai permanecer É correr É como eu pedi a Deus Para parar de sentir O cheiro das coisas Não tem sentido isso Um garoto Pedir a Deus Para tirar a libido O que é que ele vai ser? Se ele perde a libido Masculina Então ele simplesmente Tem que fugir Quando aparecer a situação Perna Escraviza Aos pés da cruz Teus sentimentos O que Dá vazão Para aquilo que Deus ama Eu sempre digo isso Santidade é Amar o que Deus ama E odiar o que Deus odeia Pronto Se você está sentindo algo Que Deus odeia Dá as costas Se você está sentindo algo Que Deus ama Dá vazão É simples assim Não tem muito mistério não Porque às vezes a gente acha Que o nosso coração Tem que sempre estar de acordo Com a vontade de Deus A carne é fraca O corpo está em pecado A gente está lutando Contra a carne O espírito habita em nós Então é uma batalha espiritual Vença em nome de Jesus Você é forte Então recebe aí Essa palavra libertadora Vamos para o break Antenados Vamos voltar já já Estamos de volta aqui No quarto e último bloco Do Antenados na geral Respondendo todas as perguntas Que o Brasil nos manda Vamos lá então Para mais uma perguntinha aqui Eu tenho uma prima Que foi casada Porém Ela se divorciou Quando o filho tinha 6 anos Depois de um tempo Ela foi morar com o rapaz E um tempo depois O ex-marido dela Ficou doente E morreu E ela ficou com a pensão dele Ela quer saber Se ela está em pecado Porque se ela casar com o rapaz Que ela mora Ela irá perder a pensão E ela não sabe o que fazer Pastor Jean Olha Pablo Eu já participei De um outro debate Na rádio 93 Que o tema foi exatamente esse E palavras do deputado Arolde No dia É que já existe uma lei Que garante a essa pessoa A manutenção da pensão Do falecido Entendeu? Então na verdade Ela não perde Essa é uma Essa é uma instrução antiga As pessoas pensam Que se casar Com um novo marido Perde a pensão Do falecido E o que eu aprendi Daquele dia É que isso já não acontece Ela tem como Conservar esse direito Então isso Legalmente falando Agora Uma coisa é a posição dela Diante de Deus De estar vivendo com um homem Sem ser casado Sem ser casada Se ela Quer Continuar nesse relacionamento Já que o marido É falecido Ela está desligada dele Pela lei do casamento Então ela pode Muito bem Casar com ele E se essa é a sua vontade Ela deve Deve Primeiro Ela precisa pedir perdão A Deus pelo tempo Que passou na fornicação Para não levar sujeira Para cima da cama A Bíblia diz que o leito Sem mácula O casamento Deve ser venerado E o leito Sem mácula Então levar lixo Para cima da cama Não vai ajudar Ela na sua convivência futura Ela precisa se humilhar Diante de Deus Pelo pecado da fornicação Pelo tempo em que Viveu em prostituição E sendo a decisão dela Continuar com esse rapaz Com quem ela vive hoje Ela case E eu Que não sei Não entendo muito de lei Eu dei aqui o exemplo Que eu ouvi naquele dia Vamos supor Que não seja bem isso Que eu entendi Ou que a lei Tenha caído Vale a pena Ela estar bem com Deus E abrir mão desse dinheiro Se for o caso Do que continuar em pecado E manter essa Esse dinheiro Na mão Até porque Pastor Pablo É injusto né Nós temos um país Que a gente critica Tanto o político Que está ganhando dinheiro Sem merecer Se ela não merece Essa pensão Esse dinheiro Na mão dela É maldição Agora sim Se esse dinheiro Sustenta a casa Ela não tem outra renda Já está idosa Tem que cuidar dos filhos Pagar todas as contas E se ela tomar essa decisão A igreja tem que entrar Suprindo Se o pastor Se o pastor dá essa orientação Na igreja dela A igreja tem a obrigação De bancar Porque senão Ela vai ficar na rua É difícil Imagina Eu respondo Vai pastor Sérgio Se acontece isso Na tua igreja A mulher ganha 10 mil reais Ela paga todas as contas E ela precisa Daquele dinheiro Que ela está inviável De trabalhar Mas se o dinheiro É ilegal Pastor Pablo Não se é o dinheiro Nesse caso O cara é militar Deixou a pensão É ilegal né Ou não Se não é direito dela Todo ano Posso continuar aqui Pastor Sérgio No caso do exército Por exemplo Todo ano O pensionista Precisa revisar Entendeu A condição dele Se ele ainda pode Inclusive Por exemplo Eu estou na reserva Todo ano No mês de abril No mês de aniversário Eu tenho que me apresentar lá Para ver se Ainda tenho direito Né Então eu preciso refazer Meus exames de saúde No caso do meu falecimento Minha esposa Teria que Todo ano Ela vai lá Se apresentar Para confirmar Se ainda é digna Daquele direito Porque uma vez Que ela perde Esse direito Isso deve ser Cessado Por exemplo Filha A filha Até 21 anos Ela tem direito De ficar com a pensão Do pai Pelo menos Ainda é assim E no passado Ela podia Ir até o final da vida Agora termina Com 21 anos Mas Para quem tinha A filha de um militar Ela ia até a morte Se ela casasse Ela perdia Então o que é que Muitas filhas faziam Não casavam Viviam com o homem A vida inteira Sem casar Para herdar Para o salário do pai Estão erradas Por quê? Porque ela agora Tem um marido Então pela fé Ela tem que abrir mão Ela tem que abrir mão E ser sustentada pelo marido Exatamente É um ato de fé Então ela tem que Não, e de honestidade De honestidade com a sociedade E de honestidade Eu queria dizer que já houve um caso como esse na minha igreja A menina casou E não perdeu a pensão É porque hoje a lei é essa O que eu tenho que dizer Para o telespectador Todos que aqui estão ouvindo Procure um advogado Porque Direitos adquiridos E mais não sei o quê Eu não sei explicar o que é Mas ela não perdeu a pensão E se casou Né? Agora Nós temos a mania Nós Ser seres humanos Né pastor? Não Seres humanos De querer se dar bem Não De ver os problemas prontos Uma garota sem casamento Outro sem filho Sem nada Mas Jesus pegou uma mulher Que tinha cinco maridos O que ela tinha Era marido da vizinha Quer dizer que a mulher Não era feia Era bonita Né? E fez dela uma pregadora Porque olhou diferente Olhou diferente na vida Daquela mulher Viu uma maldição No casamento dela Você imagina a mulher samaritana Chegar dentro da cidade de Samaria Ela era desmoralizada Desrespeitada Ninguém amava ela As mulheres Ficavam beliscando os maridos Não olham pra ela não Olha é Agora ela tá com o marido da vizinha O diabo fez a lenha Na vida daquela mulher Então Jesus olhou pra aquela mulher Totalmente diferente Foi O demônio fez isso Disse que não tem mais promessa Na tua vida Eu vou dar um jeito Na tua vida Primeira coisa que você tem que fazer Não é casar não Não é largar aquele homem não É ir lá pregar a minha palavra Ela fez a obra Se envolveu com a obra de Deus Creio que largou O marido da vizinha A maldição Saiu da sua vida E Deus usou uma mulher Que ninguém Que não tinha testemunho nenhum Entendeu? Inclusive você tocou Um assunto nesse bloco anterior Sobre o testemunho Da pessoa Você não creu muito Imagina A cidade inteira Não cria O testemunho daquela mulher Mas a água que ela bebeu E que ela derramou Que Deus usou Ela Jesus usou ela Pra derramar naquela cidade Foi tão forte Que a cidade toda Veio aos pés de Jesus Maravilha Pastor Bruno Uma outra pergunta aqui Temos duas Quatro minutos Vamos tentar responder rapidinho Quero saber Se a criança batizada Bebê Na igreja católica Tem que batizar novamente Quando Aceita Jesus Na evangélica Sim Isso daí é É a questão da Confissão de fé É o sacramento Que Jesus deixou E esse sacramento Está ligado A crer Apenas em Cristo Como salvador Da vida Não crer Em Maria Não crer em José Não crer Em Cosme Não crer Em Damião Só crer em Jesus Há igrejas Se não me falo a memória Eu acho que é a Presbiteriana Que batiza crianças Que batiza crianças Ele já tem esse costume Então eu acho Desnecessário batizar Porque A fé que eles seguem É parecida com a nossa A forma de entender O batismo de criança É diferente Mas A ideia Do cristianismo É a mesma Então a presbiteriana Batiza criança Nós Por exemplo Eu da Assembleia de Deus Não batizamos criança Só batizamos com 12 anos Esperamos ter consciência Do pecado Isso é um debate longo Que isso O que eu ouvi Eu estava sentado na mesa Com o doutor Augusto Nicodemos Eu e mais dois amigos E perguntei a ele Cerca desses assuntos Ele disse Um dia eu estava dando palestra Bruno E me perguntaram A irmã Batista Por que vocês batizam criança? Aí ele disse Olha Eu passaria aqui a noite toda Te dando argumentos Por que eu batizo criança E você passaria a noite toda Me dando argumentos Por que eu não devo batizar criança? Chegarei a minha Sabe o que? A conclusão Que não vai mudar a mente De um E nem do outro Isso não é Não traz relevância Acerca do evangelho Então a gente Criaria um debate Se sentasse um presbiteriano aqui E traria os seus argumentos Mas eu não teria problema Maravilha De um presbiteriano Não Uma criança presbiteriana A mim não pode ter problema Tem dois minutinhos aqui Mais uma pergunta Gostaria de saber Por que as igrejas evangélicas Não seguem O que Jesus disse Em relação ao sábado E aí? Como é que a gente responde A essa pergunta? O povo de Deus guardava o sábado Um minuto Mas lá na Lá na Um minuto? Consegue um minuto? É um milagre Na verdade Nós seguimos É O negócio é que eles adoravam Deus só o domingo Então Vamos fazer o povo Então que Adorar A Deus No domingo também Aí todo mundo Ficou adorando Lá no domingo Aquela coisa toda Só que Aí falam assim Bom, agora os evangélicos Vão ser influenciados A adorar o Deus só Inclusive na igreja católica Eles passam muito com o sol Assim Vem na igreja católica Mas só que Eles esqueceram Que fizeram bem A os evangélicos Porque Jesus Ressuscitou Foi no domingo Foi no domingo Que ele venceu a morte Foi no domingo Que ele ressuscitou Foi no domingo Que ele mostrou Para todos os cristãos Que tem vida após a morte Maravilha Esse pastor Sérgio É uma figura Uma bênção Pastor Sérgio Deus abençoe Viu Pastor Bruno Pastor Jean Max O programa de hoje Foi muito alegre Muito abençoado Espero que a sua Sua pergunta Tenha recebido A resposta Deus abençoe Brasil Um beijo grande Até a próxima Os anjos te louvam A igreja te adora Cantando aleluia Atau Atau Obrigado por assistir.